Hoje estamos em Disney Springs e quero chamar vocês para conhecer tudo comigo Vambora que tem bastante coisa para ver Se inscreva no canal Se inscreva no canal Disney Springs é um dos lugares mais bacanas da Disney para você vir passear Ou durante o dia ou depois de um dia de parques É um lugar cheio de atrações, entretenimento, restaurantes, lojas Um lugar que vem se transformando ao longo dos anos Ele mais do que dobrou de tamanho do que ele era E é um lugar incrível para passear Com a família inteira tem atividade para todo mundo Na área do entretenimento você vai encontrar aqui em Disney Springs Cinema, shows, boliche, experiência de realidade virtual E tem até um balão que é preso por cabos Que sobe bem alto de onde você pode ver toda a Disney Springs E até muitos parques do Complexo Disney Então é uma experiência muito bacana Você tem opções para a família inteira Coisas para fazer todo mundo junto independente da idade Para quem quiser fazer uma refeição aqui em Disney Springs A variedade de restaurantes é enorme Você vai encontrar desde opções mais em conta Até restaurantes extremamente sofisticados Opções para todos os bolsos e gostos Você vai poder experimentar a culinária do mundo inteiro Pratos internacionais E também opções mais em conta Como hambúrguer, pizzas Opções igualmente gostosas Mas a preço acessível E quem estiver procurando restaurantes temáticos Aqui também vai encontrar em Disney Springs Opções temáticas para a família inteira Com decorações diferentes Restaurantes com um ambiente tematizado Onde as crianças com certeza vão se divertir Disney Springs também é praticamente um shopping a céu aberto Você vai encontrar aqui lojas de marcas famosas Lojas de grifes que você encontra em outros shoppings Também estarão aqui em Disney Springs E vai encontrar lojas exclusivas Principalmente as lojas de produtos da Disney Então você vai encontrar moda feminina Com vestidos, blusas, acessórios Tudo para as mulheres entrarem naquele clima Disney Vai encontrar coisa para os homens também Que querem sair daqui com aquela temática Disney No seu visual E claro, vai encontrar muita coisa para criança Fantasias, brinquedos e até roupas Então a família inteira vai sair daqui No famoso Disney Style E o melhor Não existe ingresso para visitar Disney Springs A visita é totalmente gratuita O estacionamento também não é cobrado Então você pode vir aqui e passar o dia inteiro Se divertindo, aproveitando os restaurantes Comendo um bolinho, um docinho, uma guloseima Fazendo suas refeições aqui Fazendo compras Então você vai passar o dia inteiro aqui Sem gastar o ingresso com esse local Disney Springs funciona o dia inteiro Durante o dia é um lugar bem mais tranquilo Se você puder vir no período da manhã Até metade da tarde Após umas 4, 5 horas comece a encher O pessoal está saindo dos parques Está vindo para cá Para aproveitar a noite Mas em qualquer horário tem uma magia Tem um encantamento Tem um clima gostoso Aqui esse lugar Então não deixe de ver o nosso post Lá no blog Que tem mais informações Mais dicas Todos os detalhes de Disney Springs E Andresa, dica em dica Disney Springs para vocês